Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Segundo episódio da série, Sob o meu olhar, os desfiles das escolas de samba do Carnaval do Rio de Janeiro. E nesse episódio, eu iria falar do desfile da Unidos da Tijuca, que foi a 11ª colocada no Carnaval deste ano. Bom, peço desculpas aos torcedores da Tijuca, mas é difícil eu falar desse desfile sem utilizar aqui alguns termos que possam soar como pesados. Pois foi um desfile bem irregular do início até o final. Um desfile sonolento, um desfile sem ousadia, sem criatividade, um desfile chato. Um desfile em que, tirando o desempenho da bateria e a evolução da escola, não temos mais nenhum momento que chamasse a atenção. Nenhum momento que destoasse aquela mesmice que nós vimos na avenida. E eu vejo que o grande problema disso tudo partiu do desenvolvimento do enredo. Eu não estou falando do enredo Portugal. Eu não vejo problema algum Portugal ser enredo de uma escola de samba do Grupo Especial do Carnaval Carioca. A questão toda é o desenvolvimento do enredo, que foi confuso. Misturava mitologia, lenda, fatos históricos. E ainda teve um encerramento que eu achei meio forçado. Um encerramento ali com caráter religioso, com a ideia de unir a fé portuguesa com a fé brasileira, que acabou não ficando muito legal. Então, foi um aglomerado de informações que, para mim, não se conectaram bem. Não houve uma boa coesão. Inclusive, os jurados justificaram isso em seus descontos. Sendo que isso já estava perceptível desde que a sinopse foi lançada. E aí, gente, foi um efeito cascata. A começar pelo samba. Um samba bem regular, que tentou alguma coisa nos refrãos, mas era um samba muito frágil para ir para a avenida. Era um samba que não se sustentava. E isso, de fato, aconteceu na Marquês de Sapucaí. Como eu falei no vídeo anterior, o público do setor 10 estava bem animado. Recebeu bem a Porta da Pedra, a Beija-Flor, o Salgueiro. E aí, deu uma calmada na Grande Rio e, especialmente, na Unidos da Tijuca. O público acabou recebendo, de uma forma bem comportada, a escola do Borel, desde que o samba começou a ser cantado. Ou seja, não foi um samba que realmente pegou para o público do mundo do samba e também para o público de modo geral. E isso, de certo modo, também se refletiu no canto da escola, em que vários componentes não estavam cantando o samba por completo. Cantavam especialmente os refrãos com muita empolgação. Eu vi em cima vários componentes empolgados, alas empolgadas, na parte dos refrãos. Mas era algo insuficiente para levantar a escola, o desfile da escola, que era, como já falei, bem irregular. A começar pela apresentação da comissão de frente, que não ficou legal. Estava bem confusa, uma apresentação, assim, bem aquém de uma escola do grupo especial. A verdade é essa. Inclusive, eu estou até agora sem entender aquele momento em que formaram o corpo do pavão e a cabeça do pavão não apareceu. A gente ficou um olhando para a casa do outro, lá no setor 10, porque a gente ficou pasmo, né? Porque ficou algo totalmente sem pé nem cabeça. Fora que ainda teve um problema grave que os jurados, os quatro jurados, anotaram. Porque a história do Enredo da Tijuca, ela era narrada por Orfeu. Sendo que no roteiro está escrito que é o Orfeu da Conceição. Que é um personagem de uma peça de Vinícius de Moraes. Tomando como base o Orfeu grego da mitologia grega. E o Orfeu que apareceu na comissão de frente foi o Orfeu grego. E o que estava no roteiro era o Orfeu brasileiro. E ainda teve essa confusão no enredo da escola em um desenvolvimento que já estava comprometido. Em seguida, a apresentação do casal também não ficou legal. Foi uma apresentação irregular. Especialmente porque faltou ali vibração, energia. Da mesma forma que o casal da Porra da Pedra. Aí veio o carro abre alas. O tão falado carro abre alas. Que colocaram várias e várias fotos, né? Pedaços do carro nas redes sociais durante o pé carnaval. Tentando passar para o público. Porque a escola estava com luxo, né? Estava com dinheiro. Porque as pessoas acreditam que toda vez que aparece dourado e espelhos no carro. Da ideia de que a escola estava luxuosa. E a gente viu que não tinha nada disso. Mas foi um marketing que a escola tentou se aproveitar. E de certo modo, a meu ver, deu certo no pré carnaval. Mas no desfile nós vimos que não tinha nada excepcional naquela alegoria. Formas já vistas, já conhecidas. Um bonecão sentado lá atrás. Que nós já vimos em outros desfiles de Rosada. E aquele estilo monocromático que eu particularmente não curto. Eu sei que já contribuiu muito para o carnavalesco ganhar diversos carnavais. Inclusive a alegoria, né? Que talvez seja a maior da história do Sambóramo. Que a Águia Redentora é monocromática. Mas é necessário ter uma ideia que realmente faça esse monocratismo sobressair. Coisa que não ocorreu nesse carro abre alas. Ele passou de uma forma assim, sem causar impacto. E essa questão monocromática se estendeu para o desfile da escola. Não apenas em outras alegorias, mas especialmente nas alas. Alguns setores tinham um tom bem monocromático. Cores bem próximas. E além disso, formas também próximas. Especialmente de chapéus. O que deixou o desfile bem cansativo. Monótono. E aliado a isso, o conjunto alegórico também não foi dos mais felizes. Um conjunto alegórico bem modesto. Assim, sem muitas novidades. Que apenas se apresentou na avenida. Terminando inclusive com aquela última alegoria da santa. Que achei assim, bem apática. Comentário que eu e a Maria Luísa fizemos naquele vídeo. Das últimas alegorias que encerraram o carnaval de 2024. Acho que aquela alegoria da santa, ela resumiu bem o que foi o desfile da Tijuca. Um desfile apático. E além da questão estética não ter sido das melhores, ainda faltou e muito a essência do enredo. Que era Portugal. Isso deveu-se muito especialmente pela questão do desenvolvimento do tema. Que era confusa. Era uma mistura de situações, como já falei. De mitologia, de lenda, de fatos históricos. E acabou que a essência do tema não aconteceu. Não se viu isso nas alegorias e também nas fantasias. Fora que o São Merredo também não ajudava. Então, realmente, foi um desfile assim para esquecer da Unidas da Tijuca. Então, Fábio, você pegou bem pesado com a Tijuca. Muito mais do que com a Porta da Pedra. De fato. Agora, é aquele negócio, gente. Existe uma percepção global de um desfile. E aquela coisa de você analisar por detalhes de julgamento. Como eu falei no vídeo anterior. Para mim, ou Porta da Pedra ou Tijuca poderiam cair. A percepção que eu tive e que eu acredito que muita gente teve. É que a Tijuca foi pior. Só que a gente não pode esquecer que, de fato, a escola teve dois trunfos. Que foi a questão da evolução. Que, realmente, a evolução da Tijuca foi muito boa. Pelo menos ali no setor 10. E a bateria, que é excepcional. Então, eu vejo que esses dois quesitos é que, realmente, fizeram a balança pesar. A favor da escola do Borel. Porque a Porta da Pedra, por mais que a gente tivesse a percepção. De que ela não tivesse sido tão mal, né? Quanto a Tijuca. Ela não conseguiu ir bem em todos os quesitos. Não tem um quesito assim que, realmente, a gente pudesse dizer que era nota 10. E isso faz diferença. Você conseguir gabaritar quesitos faz muita diferença na hora das notas. E que, realmente, pesou para a escola do Borel. Graças, também, a sua experiência no grupo especial. Afinal de contas, são muitos e muitos anos nesse grupo. E acabou que pesou a favor dela, a meu ver. Mas, se a escola tivesse sido rebaixada, não seria nenhum absurdo. Porque, realmente, foi um desfile bem ruim. Bem aquém das tradições da escola azul e amarelo do Borel. Legal? Bom, gente. É isso. Valeu. Abraços. E escreva aí nos comentários o que você achou do desfile da Unidos da Tijuca.